Oi gente, o que fazer com sobra de arroz? Bom, eu geralmente pego o que eu tenho na geladeira e misturo tudo. O arroz que eu uso é um arroz japonês. Além dele já ser um arroz mais biodento, eu coloco mais água porque o meu filho gosta de um arroz bem mole. Então antes de misturar tudo eu coloco o arroz numa frigideira e tento secar o arroz o máximo que eu puder. E no mais eu uso o que eu tenho na geladeira. Eu vou usar manteiga, cenoura, cebola, salsicha, presunto, 4 ovos, milho, bacon e azeitonas. De tempero vamos usar o alho amassado, gengibre, pimenta do reino, açafrão, sal, alho em pó, pimenta preta seca. Nessa frigideira vamos colocar um pouco de manteiga, gengibre, o alho, o bacon, a cebola, cenoura. Eu gosto de usar repolho, pimentão, pimentão verde, o amarelo, o vermelho, o vermelho, fica delicioso. Mas como eu não tenho gente, eu vou usar o que eu tenho. O milho, a salsicha e o presunto, a pimenta preta seca, pimenta do reino, o alho em pó, sal, azeitonas, vamos bater os quatro ovos. Ele só passou arroz para essa frigideira porque ele quer lavar a frigideira onde estava o arroz e colocar um pouco de azeite. Uma colher de chá de azeite, mais ou menos duas colheres de sopa de manteiga. E agora vamos colocar tudo nessa frigideira maior, mexendo sempre. Vamos adicionar os ovos. E vamos adicionar o açafrão. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo e fiquem com Deus. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto